Olá, você sabia que é possível transferir uma dívida de um banco para outro? É a chamada portabilidade de crédito. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional tornou o procedimento mais fácil. No NBR Entrevista, vamos conversar sobre o assunto com Anselmo Araújo, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Olá, Anselmo, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer, agradecemos a oportunidade de esclarecer a população sobre esse importante instrumento. Bom, a portabilidade de crédito, ela serve para qualquer tipo de operação, qualquer tipo de contrato? Sim, todas as operações contratadas do sistema financeiro, operações de crédito, estão sujeitas à regra da portabilidade. Pode ser um crédito automóvel, um financiamento de automóvel, um CDC, um consignado, um imobiliário, todas as operações, qualquer delas, estão sujeitas a essas regras. Inclusive o financiamento habitacional? Inclusive o financiamento habitacional. E como é que o usuário, enfim, o correntista deve proceder? Sim, essa resolução do conselho criou um sistema informatizado, um sistema eletrônico, obrigatoriamente usado pelos bancos para fazer troca de informações sobre a... que viabiliza a portabilidade. Então a primeira providência que um cliente deve fazer para transferir a sua dívida de um banco para outro é procurar uma instituição financeira, negociar uma nova operação de crédito para quitar, esse banco vai quitar a operação anterior e a pessoa então passa a dever para aquele novo banco. Ou seja, é um processo, a pessoa só precisa dar esse passo. Todo o resto é feito de forma automatizada entre os próprios bancos. Agora na hora de optar por essa troca, o que a pessoa deve observar? Que orientação que você poderia dar? Para fazer essa regra, para dar um realce, para fazer com que as pessoas, proporcionar as pessoas maior transparência, foi essa portabilidade agora estar restrita ao saldo devedor da dívida anterior e ao prazo remanescente. Então se eu estou devendo 18 meses e devo 10 mil, então eu vou transferir 10 mil em 18 meses no novo banco. Por que isso? Porque o próprio valor da prestação já vai dar uma ideia do custo daquele crédito. Ou seja, a pessoa pode decidir com mais transparência sobre as condições do novo crédito. Se a prestação for menor, ela pode verificar a taxa de juros e outras condições que o banco novo ofereça, se for do interesse dela, fica mais fácil dela compreender e avaliar e dar início ao processo. Agora, a portabilidade já existe desde 2006. O que muda agora com essas novas regras do Conselho Monetário Nacional? A regra anterior, ela só obrigava os bancos a promover a portabilidade e não dava qualquer outro detalhe sobre esse processo. Com essa nova regra, então, foi criado esse sistema obrigatório, foi definido a portabilidade e a transferência do saldo devedor no prazo remanescente. Foi dado prazos para que os bancos troquem informações, de forma que o processo todo, uma vez iniciado no banco novo, o banco que está sendo em vias de perder o cliente, vai ter cinco dias para procurar esse cliente e oferecer para ele condições para retê-lo ou, então, se ele não conseguir reter o cliente, ele passar o saldo devedor para o novo banco e esse novo banco vai mandar um recurso para liquidar aquela operação. Por que é que vocês resolveram tomar essa decisão, enfim, fazer essa alteração? Havia muitas queixas? Nós tínhamos algumas queixas ocasionadas por a falta de uniformidade nos procedimentos. Um banco fazia de um jeito, outro fazia de outro. A quitação nem sempre era feita por meio, diretamente entre os bancos. Muitas vezes o cliente tinha que pegar um boleto para pagar esse boleto e isso fazia com que, por exemplo, a pessoa pagasse o EF novamente. Essa portabilidade, ela é isenta de imposto. O EF não incide sobre a transferência do saldo devedor para outro banco. Então, pela falta de uniformidade nos procedimentos, muitas vezes as pessoas pagavam novamente o EF. E também, como não existia limitação do saldo devedor, para transferência do saldo, muitas vezes a pessoa era, digamos, influenciada pelo oferecimento de um crédito maior do que aquele. Então, era o que a gente chama de troco. A pessoa recebia alguma coisa a mais e não via o custo do crédito, realmente. Muitas vezes era contra o interesse dela, porque a operação podia ser mais cara. Então, agora, com essa sistemática, nós esperamos que o processo se torne mais nacional. Tanto para os clientes, quanto para as próprias instituições. Porque antes, os bancos, por exemplo, poderiam perder um cliente e não tinham oportunidade de procurar esse cliente e tentar retê-lo. Ou seja, é um processo que agora nós entendemos que é do interesse dos clientes e também do sistema financeiro como um todo. Essa mudança de banco vai ter algum custo para o usuário, para o cliente? Ele vai pagar alguma coisa por isso? O processo de contratação de uma nova operação segue as regras que existem. Então, pode ter alguma tarifa, o banco pode cobrar uma tarifa para fazer um cadastro, pode ter um seguro, alguma despesa. Mas o processo em si mesmo, a transferência entre os bancos, não tem qualquer custo para o cliente. Ele negociou, todo o processo é automatizado. E esses custos que porventura o banco cobre, uma tarifa, eles vão estar expressos no CET, no custo efetivo total, que o banco é obrigado a informar, e no próprio valor da prestação, que ele pode comparar com o que ele está pagando, para ver se é vantajoso ou não. Só para a gente entender melhor, na prática, por exemplo, eu tenho financiamento de um automóvel e eu quero trocar de banco, eu quero um juros mais barato. O que eu tenho que fazer? A pessoa deve avaliar as condições da nova operação. Faz a pesquisa, né? Exatamente. Faz a pesquisa junto a diversos fornecedores de crédito, os vários bancos que existem. E uma vez que ele recebeu uma oferta que ele considere mais vantajosa, ele vai comparar com as condições que ele tem atuais, que ele teria e já está pagando. E aí, se ele entender que aquela nova operação é mais vantajosa, então ele autoriza o banco novo a fazer essa proposta de transferência para o banco antigo. E essa transição deve levar quanto tempo mínimo e tempo máximo? Depois de negociado com o novo banco, então o processo todo deve ocorrer em cinco dias. exceto para o crédito imobiliário, que tem por conta das garantias, que são os imóveis. Então, o prazo não é... o prazo de resposta é de cinco dias, mas para o final do processo não é de cinco dias, porque aí o banco vai estabelecer a data de liquidação daquela operação antiga. Então, mas em princípio são cinco dias para a resposta do banco. O que vocês esperam com essa mudança, com essas medidas? Vai estimular a concorrência entre os bancos? Além de beneficiar os clientes de forma direta, porque facilita o processo da portabilidade, evita de uma pessoa ficar indo num banco e no outro, dá mais transparência, dá mais condições para a pessoa escolher um novo fornecedor, um novo banco. Esse processo, ao permitir que o outro banco procure o cliente e ofereça condições melhores, isso vai aumentar a concorrência entre as instituições financeiras e aumentar a eficiência do sistema. Então, nós esperamos que isso contribua para a redução de custos do crédito. O que é bom para o consumidor, né? Isso, e que indiretamente vai ser bom para todos, não só para o próprio sistema, como para os próprios clientes, todos nós. As instituições financeiras, os bancos já estão preparados para colocar isso em prática? Sim. Houve todo um processo de criação desse novo sistema eletrônico, houve todo um acompanhamento pelo Banco Central. E como é que foi a resposta dos bancos a essa medida? Porque eles são obrigados a fazer isso a partir de agora, né? Houve algum tipo de resistência, enfim? Não, não. Os bancos, na medida em que também beneficiam o sistema, porque eles criaram essa oportunidade de um banco que está, em vez de perder o cliente, fazer uma oferta para retê-lo. Então, isso também é do interesse dos bancos. Permite uma racionalidade na competição, né? O que não ocorria antes. Bom, como é que vai ser a fiscalização dessas regras, né? Como é que vocês do Banco Central pretendem fiscalizar isso aí? É, todas as regras de operação de bancos estão sujeitas à supervisão e fiscalização do Banco Central. Então, como qualquer outra regra, essa regra também está sujeita à nossa supervisão. Nós acompanhamos, esse sistema tem processos de rastreamento de todas as trocas de informações. Então, o Banco Central também vai ter um ganho, porque vai poder avaliar melhor como é que está se dando a concorrência, né? A originação de operações de crédito. E isso também vai facilitar o trabalho do Banco Central de supervisão e fiscalização. Existe algum tipo de punição para quem descumprir as regras? É, como qualquer regra descumprida de bancos, né? Tarifas e outras regras. O Banco Central tem um arsenal de medidas que ele pode adotar quando observa a inobservância de exigências. Essas regras estão na Lei 4.595 e a fiscalização atua, constata, abre processo contra bancos, né? Tem várias opções de punições. Agora, como é que essa informação está chegando até as pessoas, né? Até os correntistas, enfim, até os usuários, né? Como é que vocês estão divulgando aí essas novidades? Foi feita uma divulgação em conjunto, inclusive, com o Ministério da Justiça, Senacom. A imprensa procurou, foi muito, demandou muito o Banco Central quando da edição dessa resolução. E nós esperamos que a população é um instrumento na mão do consumidor, né? Que permite a ele ser mais racional, obter melhores condições para o endividamento, para o uso do crédito. Então, nós esperamos que a população use o instrumento que vai beneficiar não só ele mesmo, né? A cada cliente, mas todo o sistema e a sociedade. Bom, a população, enfim, as pessoas podem ajudar o Banco Central nesse trabalho de fiscalização? Quem tiver alguma queixa de alguma instituição que está descumprindo essas regras, como é que deve proceder? Bom, todos os bancos são obrigados a ter uma ouvidoria. Então, essa ouvidoria, ela é, digamos, o alter ego dos bancos, né? Ele recebe as demandas, os problemas que, ocasionados pelas operações daquele banco, essa ouvidoria está apta, tem que estar apta a resolver essas questões. Então, a gente recomenda que, se você com o seu gerente tiver algum problema, procure a ouvidoria do banco. Se o gerente não resolver, procure a ouvidoria do banco. Se mesmo assim a ouvidoria do banco não resolver, então pode procurar o Banco Central. Nós temos um site na página do Banco Central na internet, que você pode fazer uma reclamação, uma denúncia. Essa denúncia vai ser tratada lá internamente. e é uma forma do Banco Central obter subsídios para a sua atuação, não só para punição, mas também para aprimoramento das regras de funcionamento dos bancos. Tá certo, Anselmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Então, outras informações no site do Banco Central. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.